A perícia da Polícia Técnica deverá apontar as possíveis causas de um incêndio que destruiu um supermercado em Santo Anastácio. O dia foi de muito trabalho para salvar o que restou no incêndio. Grande parte das mercadorias foi destruída pelo fogo que começou cerca de uma hora depois que o mercado fechou, por volta das 8 da noite. Bombeiros de duas cidades ajudaram nos trabalhos, que duraram seis horas, até que o fogo fosse controlado. Os moradores registraram pelo celular o momento que o incêndio se alastrou e tomou conta do estabelecimento. Hoje, pela manhã, o cenário era de total destruição. A perícia vai apontar o que causou o incêndio. Por sorte, nenhum dos 60 funcionários estavam mais no mercado quando as chamas começaram.